Eu sou viva Nossa Senhora Eu sou viva Nossa Senhora Nossa Senhora, beijos da concessão Parabéns, parabéns Nossa Senhora Por esse dia que vem com esse salão Parabéns, parabéns Nossa Senhora Por esse dia que vem com esse salão Contaginado e muita esperança No parabéns ao nosso mundo decenário Contaginado e muita esperança No parabéns ao nosso mundo decenário Parabéns ao filho da lua brata No dia do nosso aniversário Parabéns ao filho da lua branca No dia do nosso aniversário Contaginado e muita esperança No parabéns ao nosso mundo decenário Contaginado e muita esperança No parabéns ao nosso mundo decenário Parabéns ao filho da lua branca No dia do nosso aniversário Parabéns ao filho da lua branca No dia do nosso aniversário Tchau, tchau.